O Power BI Desktop se conectará na tabela tratada no Dataflow. Então, ela já foi previamente tratada. A carga sai do Desktop para o Dataflow. Então, na atualização, fica leve no Desktop, no relatório final, porque a carga de atualização ficou no Dataflow. Quem está indo na fonte e puxar os dados da fonte é o Dataflow. Não é mais o Power BI, não é mais o Dataset. A separação da etapa de ETL. Então, a etapa de ETL ficou separada. Já foi feita antes, ficou separada. Reduz o Retrabalho. Reduz o Retrabalho, porque aí o outro cara quer essa mesma tabela. Aí o outro cara vai no mesmo Excelzinho, aí o outro cara vai no mesmo Excel, conecta lá no Power BI Desktop, faz o mesmo trabalho que outra pessoa já fez antes. Não tem sentido, né? Eu faço o trabalho uma vez só e disponibilizo lá no Dataflow para a galera consumir. E, claro, contribui para a governança dos dados, porque aí tem uma padronização. Porque corre o risco, se cada um fizer o seu tratamento separado aqui, corre o risco de um cara fazer alguns filtros, sei lá, criar alguma coluna, alguma coisa, filtrar alguma coisa, que outro fez diferente. Um fez de um jeito, outro fez de outro. Aí um gera uma tabela de um jeito, com alguns filtros, outro gera de outro, com outros filtros, e gerou dado diferente. Ou seja, vai gerar resultados diferentes lá na frente, né? Lá no dashboard, né? Então, se a gente usar dessa forma aqui, o Dataflow, padroniza, né? Porque foi feito já uma vez lá e está lá na nuvem, né? Quem quiser consumir, consome lá. Já está padronizado para todo mundo, para a empresa toda. Então, isso contribui para governança, né? Governança. Padronização, governança e rastreabilidade dos dados. Governança. Governança.